Você que tá assistindo o Pernambuco.com, aquele beijo do Tiaguinho. Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar. Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Vem, vem, bom dia. Bom, esse show é um show chamado Ousa de Alegria, é um show baseado no DVD, Ousa de Alegria, que eu tô lançando agora. Músicas novas, como o Buquê de Flores, Sou o Cara pra Você. Enfim, músicas que, graças a Deus, já estão tocando nas artes de todo o Brasil. Aqui em Recife, inclusive. E é um show que eu também não posso deixar de cantar. Músicas que marcaram minha vida, marcaram minha história musical. Não tem como eu subir num palco e não cantar. Que são sucessos e que fazem parte de mim. Que eu sou muito orgulhoso de ter feito, muito orgulhoso de ter vivido momentos lindos com essas músicas também. É um show que eu tô muito feliz em poder participar mais uma vez. Desse evento, que é o maior show do mundo, que reúne grandes artistas. E que eu me sinto lisonjeado em estar entre esses grandes artistas. Num evento tão importante pra Recife. Não só pra Recife, mas pro Nordeste inteiro. Apesar de vir aqui a Recife há quase 10 anos já, Eu conheço pouquíssimas coisas daqui, cara. Geralmente quando a gente... A nossa vida de música a gente tem que descansar de dia pra noite estar 100%, né? Então, geralmente quando a gente vem pra cá, descansa durante a tarde. E no finalzinho da tarde acaba jogando uma bola num clube com os amigos que a gente... Por vir há muito tempo aqui. Tem o Augusto, tem o Felipe, galera que já são grandes amigos que a gente tem aqui. Então, conhecer mesmo, conhecer a cidade, inclusive eu tenho curiosidade. Pra conhecer algumas coisas, pontos turísticos, enfim. Mas acho que nunca é tarde, né? Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Valeu! Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E você é uma solução de...